Definido o primeiro turno das eleições, o Centrão foi o maior vitorioso no cenário geral. E como os resultados acabaram de sair, vou destacar algumas cidades. A primeira, obviamente, é São Paulo. Mas logo após o recado que eu tenho pra você. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos, como o Botox. Mas com o Regenere, você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamento de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verissol e retinol. O que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele. Além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodim chinês. O Regenere é um suplemento natural, aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Pablo Marçal ficou de fora do segundo turno por conta de um laudo na última hora. A direita fez uma migração de ontem para hoje por conta da narrativa que foi imposta. Muita gente ficou com medo de votar em Marçal e depois o TSE caçá-lo. A campanha de Nunes admitiu que a pesquisa interna mostrou essa mudança de ontem para hoje. Foi uma diferença de praticamente 80 mil votos para o Nunes e 50 mil votos para o Boulos. Isso não é nada para uma cidade como São Paulo. A derrubada das redes do Marçal, impedindo que ele pudesse estancar a sangria ontem, consumou na transferência de votos. No Rio, Eduardo Paes reeleito com 60% dos votos e Bolsonaro não conseguiu transferir seu capital político. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o fato da direita de verdade ter tido bons resultados. André Fernandes foi para o segundo turno em Fortaleza em primeiro lugar. Abílio Brunini em Cuiabá, Bruno Engler em BH e Cristina Gramell despontou em Curitiba. Mesmo sem um partido forte, ela conseguiu surpreender e ir para o segundo turno. Em Goiânia, o Fred também foi para o segundo turno. Citei alguns candidatos puramente de direita. No mais, foram muitos candidatos do centrão tradicional. Uma vitória para o sistema. Vou deixar agora algumas declarações dos participantes do pleito. Forte abraço a todos e tchau, tchau. Tarcísio! 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 Tarcísio tem nos ajudado muito antes das eleições. Tarcísio tem sido um grande irmão. Tem nos ajudado muito nos trabalhos que a gente vem desenvolvendo na prefeitura. todas as parcerias juntas, da prefeitura e do estado. Agradecer em nome do Guilherme Afif Domingos e do Kassab, todos do governo do estado. O Tarcísio, além desse trabalho fundamental entre a prefeitura e o governo do estado, também durante a campanha, quero agradecer aqui uma pessoa que não está aqui fisicamente. Cadê o Tomás? Aqui atrás de você. Está aqui. Mas eu sei que está junto com a gente, esteve o tempo inteiro, que é o Bruno Covas. Tomás Covas, muito obrigado por tudo. Nós já choramos tanto junto, né? Obrigado por tudo. Te agradeço. Bruno, obrigado por tudo. Nós estamos aqui honrando o seu legado. A diferença entre a ordem e a desordem. A diferença entre a experiência e a inexperiência. A diferença entre a boa gestão e a interrogação. Então, eu queria agradecer, queria agradecer muito, muito, muito ao presidente Lula, que foi um super companheiro, que é um sujeito que ajuda. Falo com toda a humildade do mundo, não me sustento. Eu sabia que isso ia acontecer. Porque a minha candidatura é orgânica, ela só existe porque o povo curitibano pediu. Eles queriam. Isso são pessoas de vários setores da sociedade. Eu conversei ao longo do ano, de 2023, e tenho muita gente que me pedia para eu ser a voz dos conservadores na eleição de 2021. Estavam junto com o presidente Bolsonaro, eles me ligaram para dar os parabéns. O presidente me deu uma palavra de muito apoio, celebrando a vitória. Ele é alinhado aos meus princípios e valores. Nós somos conservadores de direita, liberais na economia. E ele está muito feliz com a possibilidade dos conservadores de Curitiba terem dado essa resposta ao sistema. E a pergunta que fica é quem o PT vai apoiar no segundo turno em Curitiba? É isso que o eleitor tem que se perguntar. Nós temos várias candidaturas de esquerda aí agora que vão estar no olho do furacão. Elas vão ter que declarar apoio a alguém. Quem o PT vai apoiar no segundo turno em Curitiba? Essa é a grande pergunta. Então, já respondendo a sua segunda pergunta, quem eu espero na minha aliança? O povo. Mais uma vez por mim.